Salve nação e a polêmica na seleção, hein? Após o fechame contra a Venezuela, Galvão Bueno e Neto detonaram e revelaram a treta da seleção. Batou de novo com a Venezuela. E aí, não dá pra ter Vinícius Júnior querendo disputar o melhor do mundo. Ah, eu vi, não vai falar do vídeo? Vou. E comentarista puxador de saco de jogador. E não ganhar nenhum dos dois jogos. Bora lá então, começar com o Galvão Bueno que detonou os bastidores da seleção após o fechame contra a Venezuela. Jogou mal a seleção brasileira? Não. Foi um horror a seleção brasileira? Não. Jogou muito bem a seleção brasileira? Não. Nem concordo muito com os comentários que eu vi. É um espetáculo, não. Pode sentir num jogo contra a Venezuela. Teve um momento de desequilíbrio, a Venezuela se assanhou, até partiu pra tentar ganhar o jogo. Fumando no primeiro tempo, a Azul Monsinho também, o Hernando Brasil, o Ederson, dizia que ele sai de rolê muito bem com os pés, o Manchester City faz isso, mas deu dois gols de graça pra Venezuela. Num deles ele mesmo se recuperou, no outro a defesa se virou pra evitar que o erro dele se transformasse em gol da Venezuela. Eu acho que já tá na hora do Bento entrar pro gol da seleção do Brasil. Ele não foi tão fantasticamente bem nos dois primeiros jogos do Dorival contra a Inglaterra, contra a Espanha. Ele não fez sucesso, ele não foi embora também pro futebol europeu. Também não tá jogando muito. Mas não conseguiu, ficou preso. Porque a Venezuela começou a entender que não perder a invencibilidade em casa. Que um a um tava bom demais nessa briga pra ela tentar esse sonho de ir a uma Copa do Mundo. Aí o Dorival botou o time pra frente uma vez. Ele colocou o Martinelli, botou o menino do Palmeiras, ele botou o queimais, botou o Luiz Henrique, ele botou o Paquetá. O Gesso virou o único volante. Ele botou o queimais, ele foi botando o jogador de ataque, chegou a estar com seis atacantes. Fez o que podia, mas mesmo assim o Brasil não chegou nem a criar uma grande oportunidade pra fazer o segundo gol. Então, próximo é com o Uruguai. O Uruguai vem brigando, tá em segundo, foi caindo, foi caindo, foi caindo. Tá agora ali brigando por posição com o Paraguai. Tá pra trás do Brasil, tá pra trás da Colômbia, tá pra trás da Argentina. O jogo vai ser complicado. Vai ser pauleira. Eu conheço bem o time do Uruguai nessas circunstâncias. Eles vêm, eles vêm pra provocar, eles vêm pra briga, eles vêm pra bater. Vai ter jogador expulso de um lado, vai ter jogador expulso do outro, muito provavelmente. Então, vamos ver o que vai acontecer no jogo com o Uruguai. Por isso é que o Brasil precisava desses dois pontos, pra ter mais tranquilidade. Por isso é que o Brasil precisava ter vencido esse jogo hoje contra o Venezuela. Então, volto a dizer. Ah, e o Vini? Não vai falar do Vini? Vou. A cobrança é que ele joga como joga no Real Madrid. Ele não jogou hoje como joga no Real Madrid, mas jogou perto do que joga no Real Madrid. As melhores, os melhores lances de decisão foram jogadas de velocidade com ele, na habilidade da velocidade pela esquerda, até o lance do pênalti, que ele toca pra tirar do goleiro, deixa o corpo pra tomar o pênalti, bateu mal o pênalti. Faz parte do show. E podia sair, né? Olha o Vini Júnior, melhor jogador em campo, e fez o gol da vitória. Não deu, não deu, que fique pro outro jogo. Mas, eu termino dizendo, jogar duas vezes contra a Venezuela, uma no Brasil e outra na Venezuela, e não ganhar nenhum dos dois jogos, isso não combina com seleção brasileira de futebol. E teve o Neto já prevendo o que ia rolar nos bastidores da seleção. Bora ver. Jogos da seleção brasileira, do Brasil contra a Venezuela, são quantos jogos? 29 jogos ao todo, 24 vitórias, 4 empates e uma derrota. E essa derrota foi no Amistoso. Pra mim, o Brasil não ganha hoje, da seleção venezuelana, daquilo que eu assisti, a Venezuela contra a Argentina. Como eu não vou, lembro, outubro do ano passado, empatou. Como eu não vou assistir o jogo hoje, porque eu não assisto e torço contra. Só deixar bem claro pra vocês. Não vem, eu não faço média igual essa maioria de comentários. Ah, seleção. Essa é a minha seleção. Entendeu? E aqueles que puxam o saco da seleção, e que puxa saco, puxar saco tudo bem, mas não tem o entendimento que a gente tem uma seleção. Todo dia nós mostramos aqui, a que ganhou em 58, 62, 70, 94 e 2002. Se você colocar a seleção de 2002 e colocar essa, é vergonhoso. Sabe quem trouxe tudo isso? Você, Tite. Você é o maior culpado. Fernando Diniz. Não esqueça do Fernando Diniz que ele fez. E o Dorival Júnior, que perdeu uma partida, e tudo que ele perdeu vem nesse combo. Esse combo vem tudo aqui. E aí, não dá pra ter Vinícius Júnior querendo disputar o melhor do mundo e não faz gol contra o Paraguai, irmão. Vai ser careca? Não. Vai ser Romário? Não. Não dá, né, meu? Jogador ousado é sem personalidade. Que, por sinal, o que vocês menos têm é personalidade. E comentarista puxador de saco de jogador, que não dá pau. Esses comentaristas eu odeio. É isso aí, capô. Nós temos cinco Copas do Mundo sem ganhar nada, sem disputar a final. Aí nós estamos na sexta. Olha na sexta. Ainda tem os puxa-saco de seleção ainda. Você pode criticar a seleção, você pode elogiar a seleção, mas tem os puxa-saco de CBF. Puxa-saco de jogador de seleção. Um monte de puxa-saco. Só o pensamento meu. Esses jogadores, vocês são todos jogadorzinhos. Vocês são todos jogadorzinhos pereba. Vocês não é igual Zico. Vocês não é igual Falcão. Vocês não é igual Ronaldo. Vocês não é igual Romário. Torcer pra perder. Eu torço pra perder. E aí, quem é mais pra falar isso aí? Eu torço pra perder. Vocês podem me odiar. Podem não gostar de mim. Vocês jogadores atuais. Podem meter o pau em mim na internet. Vocês do Palmeiras, do Real Madrid, do Flamengo. Mas antes de continuar vendo esse vídeo, eu tenho um baita presente aqui do canal pra você. Agora, você já imaginou iniciar o mês recebendo um Pix na tua conta? É isso aí que tá rolando com muita gente aqui do canal que tem aproveitado os bônus que a Betfair tá disponibilizando. Chances grandes e probabilidades altas. Tem muita gente lucrando na Betfair, se dando bem e agora tá com a conta cheia. A gente avisa, pega o bônus, não deixa a oportunidade de passar. E tem muita gente ganhando aqui do canal. Ó, na Betfair rola aposta grátis. Eu vou explicar como que é. Não é aquela apostinha grátis que é só uma vezinha e já era, não. Como na maioria das casas. Na Betfair, a aposta é grátis durante 40 dias. Todo santo dia, caso você perca a primeira aposta do dia, até 15 reais, a Betfair devolve o seu dinheiro. É muita moleza, muita facilidade, muita tranquilidade que tem feito muita gente aqui do canal se dar bem. Vamos fazer o seguinte, ó. Se você gostou, você vai clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Você vai pegar teu bônus, fazer tua conta lá na Betfair, depositar via Pix aí pronto. É só aproveitar e aí você vai ficar tranquilo e sorrir à toa, igual muita gente aqui do canal. Lembrando, hein. Pra jogar na Betfair precisa ter maior que 18 anos. Agora, bora voltar pro vídeo. E aí, nação, mais uma péssima apresentação da seleção brasileira, hein. Bora botar fogo nessa discussão. Tô muito curioso pra saber o que você achou. Concorda com o Galvão, concorda com o Neto. Eu acho que eles estão certos. Tirando quando o Neto fica falando do Dorival Júnior, né. Só porque é amigo, só porque é parceiro. É igual o Neto fala do Carilli, igual o Neto fala de outros treinadores. Tem essa de ser amigo, né. O cara tá fazendo um mau trabalho. Assim como fez o Fernando Diniz, não foi um trabalho legal. Assim como foi o próprio Tite, que ele critica muito esses dois últimos treinadores da seleção brasileira. E com razão, o Dorival também tem que ser criticado. Treinador que não tem padrão de jogo. E o pior, galera, na minha visão, é que o cara não tem personalidade. Pra você assumir a seleção brasileira, você precisa ter personalidade. Como é que você vai conversar com o Vinícius Júnior? O cara tem um antielote lá no clube. Rodrigo, mesma coisa. O próprio Rafinha, né. Pô, o cara conversa com o Xavi toda hora. Tá ali, com o Barcelona ali. Pô, como você vai conversar com o cara desse daí? Não tem como. O próprio Neymar, que mal joga no Al-Ilau, tem o Jorge Jesus, que é uma baita personalidade. O cara é um barril de pólvora. Não tem como. O Dorival Júnior, eu acho que não pode assumir o cargo técnico da seleção brasileira mais. Não é um treinador apto pra comandar uma seleção brasileira que é muito gigante na Copa do Mundo. E também falta a personalidade dos jogadores, na minha opinião. E vocês? O que acham? Tô muito curioso pra saber da tua opinião. Mas antes de você opinar, vou pedir uma moral aqui pra vocês. Nação Clube está tendo muita audiência, a gente agradece muito por isso, mas poucos inscritos. Galera, passa por aqui, consome o vídeo, assiste, dá like, mas não se torne inscrito. Galera, vamos se inscrever no canal, dá uma força pra gente, assim você ajuda a fortalecer o nosso conteúdo. Ah, e não esquece de deixar bastante like também, hein. Valeu, até a próxima.